Bom, meu amigo, minha amiga, aqui é Álvaro Neves, administrador do blog O Eterno Aprendiz. Estamos aqui às portas do Hospital da Mulher de Cabo Frio, acompanhando esse ato de interdição. É mais um absurdo na saúde do nosso município, hein? Vamos aqui, como vocês podem ver, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro acaba de interditar por 15 dias e prorrogado a mais 30 dias. Pessoal, os munícipes já aguardando para ser atendido. A imprensa no local, esquema de guarda municipal e polícia militar. Vereadora Letícia Jota se encontra presente, tentando solucionar isso aí. Vamos ver aí como é que fica. Não vai ter ninguém que deixar de ser atendido. Não vai ter ninguém que deixar de ser atendido. Não vai ter ninguém que deixar de ser atendido. Vereadora. É, a gente vai ficar quieta na noite e a gente vai ficando. É o que você conseguiu pensar aqui no momento. Ok. Bom, parece que a vereadora conseguiu para que eles sejam atendidos. Vamos ver aí como é que fica. Se foi interditado ou se não foi? É o blog Eterno Aprendiz. Acompanhando esse momento crítico à saúde do nosso município, hein? É. É. É.